Bem, atualizações do restaurant estão feitas, estamos a andar a uma boa velocidade. Venham cá ver isto, para eu explicar o problema do carro, não é? O problema do carro estar todo fudido. Acho genuinamente ruim que tu como pessoa não vales um caralho. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Tenho que admitir, tenho acordado tarde, tenho acordado tarde. Isto não pode acontecer. Estou com os horários trocados, mas eu prometo que vou resolver isso nestes próximos dias. Vou tentar deitar mais cedo e acordar mais cedo para conseguir fazer mais coisas, até a nível de conteúdo para vocês e tudo. Não há desculpas. Estamos prontos, estou aqui com o Gossalito. Estamos aqui os dois. E hoje o plano é, vamos sair de casa, vou pôr a roupa a lavar. Tenho bem de roupa para pôr na lavandaria. Vou dropar isso lá e depois vamos a correr para a obra do restaurante. Vou-vos mostrar como é que as coisas estão. Vamos até lá, não se esqueçam de deixar aquele likezinho, comentar, subscrever, ativar as notificações para não perderem vídeos. E estava agora aqui a escolher o perfume para usar. E lembrei-me de uma coisa que pode ser útil para algumas pessoas. E que já disse a vários amigos meus e que eles ficam sempre tipo... E aí, what the fuck, é sério? Eu não sabia disso. Se vocês comprarem um perfume na Louis Vuitton, não sei se é só neste ou não, mas pronto, vou arriscar em todos. Mas em princípio é capaz de ser só neste, não sei. É todos? Ok. Basicamente, vocês compram o perfume e agora este aqui já está no final. Não sei se conseguem ver, mas já não tem quase nada. O perfume custa à volta dos 350€, mas se vocês levarem o frasquinho direitinho à loja, conseguem o refill por apenas 150. Quando eu digo apenas, eu sei que é caro, mas acho que era uma coisa interessante de pôr no vlog. Porque há muitos amigos meus que eu digo isto e que eles ficam sempre surpreendidos. Portanto, pode ser uma boa dica. Bem, já tinha saudades de vir aqui deixar a minha roupa na lavandaria. Tenho andado muitos tempos fora. E não lavo a roupa. Portanto, tenho andado porco, sujo e imundo. Prontos foram para as eleições. Pois foi, pois foi. O Donald ganhou. O Donald ganhou. Fico contente porque, pá, eu sou de direita. Não sou nenhum extremista. Mas pronto, sou de direita e apoio a produção de riqueza, negócios, produção de valor. E gosto, obviamente, de ser beneficiado, não é? Mas o melhor impacto que vai ter agora, a partir da eleição do Donald Trump, é a valorização do dólar. E também as criptos deram um spike gigante. Apesar de eu acreditar que, para quem tem holds de BTC para vender, entretanto, pelo menos no próximo mês, vender. Porque eu acho que vai romper e vai cair bastante. Muitas pessoas vão estar a vender. Porque vai haver um spike gigante agora, no próximo mês, e muita gente vai dar saúde. Especulação a mais agora? Entusiasmo a mais? E há entusiasmo a mais e dá sempre rompimento. Mas isto também, não sou nenhum conselheiro financeiro. Portanto, só estou a dar o meu take. Acho que é capaz de vazar. Mas é isso. Vou pôr a roupa a lavar e vamos seguir para a obra do restaurante. Agora, boas tardes. Pode-se passar aqui, não é? Pode ser. Então, como é que estás, meu menino? Como é que está? Estou a ver que aqui as paredes já estão quase todas. Vamos a passar a leve. De pelar duro, o que é que falta? Falta só aquela parte inferior, não é? Falta a parte da bolada. Acabou. Agora não se pode fazer nada. Está aqui o gajo da bolada, foda, passa a fibra. Ela estava rota e ele está a soltar tudo. É verdade, pessoal. No vlog anterior, como vocês sabem, eu tinha falado na ideia de fazer um aquário, mas eu já sabia que seria quase impossível. Estivemos a ver, pá, os custos, logística e o que é que era preciso para manter um aquário daqueles, etc, etc. E só o peso da água, por exemplo, termos o aquário ali com a água toda cheia, só o peso, acho que já não era uma boa ideia de todos. Portanto, nós acabamos por abortar essa ideia. Não vamos avançar com o aquário. Vamos só fazer um look lá mais clínico, mais minimalista. E vamos fazer parede até lá acima. Bem, atualizações do restaurante estão feitas. Estamos a andar a uma boa velocidade. Estamos a cumprir com os horários a que nós próprios nos submetemos. Portanto, acho que tudo indica que no final deste mês já temos as obras concluídas. A abertura do restaurante é outra história, porque lá está, ainda temos que contratar as pessoas. Estamos a fazer entrevistas e ainda temos que tratar de escolher alguns fornecedores, porque ainda falta escolher algumas coisas. Dentro de vinhos e etc. Agora, uma coisa que me falta, muito importante, e que eu estou cheio de saudades, é do Ferrari. E eu acho que hoje vamos fazer uma visita à NZN e ver como é que está o meu bichinho, que eu estou cheio de saudades dele. E é isso, vamos também saber notícias do Ferrari. Vamos embora. Vou-vos contar uma fase que eu tive nestes últimos tempos do YouTube. Eu tive uma fase menos boa, que foi, lidei com muito weight, como vocês sabem. E das maneiras que eu arranjei para conseguir lidar com isso foi não ver reacts das pessoas, porque eu percebi que era uma trend, era uma trend de falar merda de mim, era uma trend de gozar com o carro, está todo fodido, era uma trend de... Pronto, todas essas merdas estavam a gerar muito buzz. E a maneira que eu lidei com isso foi não ver nada. Portanto, eu até desapeguei-me completamente das redes, portanto, eu quase nunca estou no TikTok, quase nunca estou a ver reels, portanto, geralmente só vou mesmo para postar. Mas queria dizer isto, porque eu agora tenho uma postura diferente em relação às coisas. Finalmente já perdi esse receio de estar a ver o que é que as pessoas dizem, porque é uma coisa que me afeta muito, pessoas dizerem mentiras, ou pintarem-me de uma certa maneira quando não é verdade. E é uma coisa que mexe comigo, mexe com toda a gente, de certeza. Mas eu sinto que afeta-me muito a mim mesmo. E eu já consegui ultrapassar isso. E estava agora a almoçar e pensei, olha, vou ver vários clipes de reacts e merdas na altura do Algarve. O primeiro clip que eu vejo foi dos primos a reagirem a perguntas e respostas e o Rui a dizer que era um monte de merda, que fazia tudo forçado, que até o meu riso era forçado, estava com as chaves do carro na cama para enfiar as chaves no cu, para ver se pegava o cavalo. No teu caso, tu és sempre um monte de merda. Tu estás-me a gravar um vídeo, perguntas e respostas com a chave do carro e em cima da cama, prima, se estás a brincar comigo ou o quê? És boneca. Mete a chave no cu, prima. E vê se pega o cavalo. Mano, eu só digo uma coisa. Eu, se fosse teu filho, tinha vergonha de ti. Mesmo. Vergonha alheia de ver o meu pai a dizer este tipo de coisas na internet. Principalmente quando não me conheces de lado nenhum. E a outra coisa que é, tu falas dos vídeos dos outros, mas eu nunca vi um vídeo teu. Eu só devia assistir a vídeos. Contudo, todos esses comentários que tu fizeste, de dizer que todos os vídeos que eu faço são uma merda, quando tu não fazes vídeos, tu reages a vídeos e insultares-me a esse ponto, acho que é vergonhoso. E refraseando aquilo que tu disseste, há youtubers que lançam vídeos bons, outro bom, outro bom, um mau, um mais ou menos, um mau e os meus são todos maus. No YouTube, tu tens youtubers que fazem um vídeo bom, fazem um vídeo bom, fazem um vídeo mau, fazem um vídeo mais ou menos. Até eu não sei porque é que tu os vês, mano. A tua vida deve ser uma ganda merda para tu estar a ver vídeos no YouTube maus. Acho genuinamente, Rui, que tu como pessoa não vales um caralhinho. Pronto, o Yuri, não vou falar porque o Yuri parece a namorada, só sabe rir. Rir, ah, ele disse isto. Ah, eu, é, ao Rui, ao Rui, tu também és mesmo apesar. Pronto, é o casalzinho. Agora que vi esses reactos todos e que estive a ver toda a merda que disseram, sinto mesmo, Rui, que tudo o que tu dizes é... a gasolina é sempre inveja, dá para perceber bem. A dica da chave em cima da cama, não sei o quê, enfiar no cu. Obviamente que isso é tudo fermentado por inveja. E, mano, e tu já tens cara de obreiro, já tens quase 40 anos. Pai, tu não estás a construir nada, meu. E eu gostava de perceber porque é que em Portugal as coisas funcionam ao contrário, o que é? A maioria, não todos, logicamente, dos portugueses vêem um vídeo dos primos a denegrir e a destruir as coisas dos outros. Ou seja, vêem alguém a construir e a ser alvo de chacota e a ser alvo de acusações, mentiras, difamação. E não existe o contrário, que é a maior parte das pessoas devia olhar para as pessoas que estão a construir alguma coisa e dizer, ok, eu também quero construir alguma coisa. Em vez de se juntarem, o que é isto? A maior parte dos criadores de conteúdo em Portugal é reactors, é pessoal a ver outros a fazerem coisas. Ou seja, eu gostava que houvesse este shift, legitimamente. Digo isto com honestidade, com verdade. Gostava mesmo que as pessoas dessem o shift e começassem a pensar mais. Ok, não, eu quero construir alguma coisa. Eu quero criar valor para mim, para os meus futuros filhos, assegurar tudo para a minha mulher, ter uma família boa em casa daqui a uns anos e poder depois morrer e deixar uma marca positiva na vida dos meus familiares. E os meus filhos, netos, dizerem, o meu pai fez isto, fez isto e aquilo. E hoje em dia estou a continuar aquilo que ele fez ou a não continuar aquilo que ele fez. Estão a fazer coisas diferentes, mas na mesma sentem orgulho do percurso. Eu tinha vergonha, Rui. Eu tinha mesmo vergonha. Já chegamos aqui à Enzen. Venham cá ver isto, para eu-vos explicar o problema do carro, não é? O problema do carro estar todo fudido. Este é o tablier e na altura, aqui atrás tinha um subwoofer gigante. E depois tinha toda a cabelagem. Estava a passar por aqui, por aqui, lá à frente ligava, portanto na frente do carro, tinha lá pontos elétricos onde eles passavam os cabos para poder alimentar o sistema de som. E essa cabelagem toda passava aqui no tablier. E quando eu quis remover o sistema de som, tirámos isto tudo, a carapaça toda e vejam só o que é que eu encontrei. Silicone. Peças coladas a silicone. Vejam. Oh. Silicone. Esta foi a maior merda que aconteceu no carro. E que mais uma vez reforço, as pessoas gostam muito de tentar arranjar merda. Não, não foi escamado pelo Numeiro. O Numeiro não sabia sequer que isto tinha sido montado desta maneira. Ele pôs o carro para instalar o sistema de som, instalar um sistema de som. Estava tudo ok, até para mim estava tudo ok, não é? Quando eu recebi o carro. Agora, eu quis tirar o sistema de som. E deparei-me com esta surpresa, pronto. Mas já está a ser todo reconstituído o carro. Vamos ter também um novo módulo novinho para aqui. Já estamos na reta final de isto estar tudo arrumado. Só nos faltam algumas peças chegarem. Porque houve umas encomendas que foram para a Ferrari de Inglaterra. Sabe-se lá porque é que foram lá parar. Não me perguntem a mim. Não sei. Mas pronto. Estamos à espera destas peças para finalizar o carro. E, finalmente, terminar as filmagens do vídeo do Ferrari. Que eu já vos ando a prometer à boé da tempo. As 10 melhores coisas do Ferrari. Que eu acho que está dos melhores vídeos que eu fiz. Está mesmo muito fixe. E é isso. É pá. Tenho saudades mesmo deste carro. E tenho saudades do som. Acho que vou ligar o carro. Posso ligar o carro? Obrigado. Matar as saudades. Está mesmo cold start. Que saudades que eu tinha disto. Que saudades que eu tinha disto. Juro-vo. Que saudades. Lindo. É uma conquista grande para mim. Que eu ainda não aproveitei. E daí. Estar constantemente a falar disto. Constantemente à espera. Todos os dias. Pensar nisto. Mas pronto. Já tivemos mais longe. Ter o carro pronto. É mais uma questão de dias. E ele já fica pronto para entregar. Para ir para a garagem. E fazer-nos conteúdo com o carro. Que é o que eu mais quero. Vamos embora. Porque eu não quero sofrer mais. Bem. Chegamos ao escritório. Acabei de fazer uma live stream. Portanto. Quem não me segue na Twitch. Pode seguir-me na Twitch aqui. Rui joga muito. O nome é porque eu jogo CS. Adoro jogar CS. Mas estamos a fazer reacts. Estamos a jogar CS. Estamos aí com o pessoal. Quase todos os dias. Não todos os dias. Mas quase todos os dias. Estamos a fazer live. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já vos puse a par. Mais ou menos das coisas. Como é que estão a andar. O restaurante está a andar bem. O Ferrari também está quase a ser entregue. Só falta mesmo chegar a duas pecinhas. E fiquem vistos para o próximo. Seus Cães.